Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus, e iniciando mais um vídeo pro canal, e esse vídeo é muito legal, porque nós estamos organizando uma festa amiga que está agrada de 8 meses, e vai ter festa de chá de fraldas, e nós estamos organizando aqui, já organizamos umas mesas, pra ficar pronta pra amanhã, bem caminhado pra amanhã, as meninas estão na cozinha, adiantando a feijoada, e nós já organizamos a parte das mesas, ó que bonito, vai ter um culto de ação de graça, e logo em seguida, depois do culto de ação de graça, vai ter o almoço, este almoço maravilhoso, que o pessoal, aqui ó, preparando as feijoadas, já no outro dia, aqui, a mesa onde vai colocar as fraldas. E a mesa estão prontas, organizada esse ar com a mesa das fraldas, o pessoal já estão aqui localizados, sentados na mesa, ouvindo um pouco da palavra, enquanto isso, lá dentro, elas estão preparando as coisas, né, organizando o almoço, a salada, temperando o feijão, a carne, assando, e no salão, o povo ouvindo um pouco da palavra de Deus. E eu fui cantar, é mistério, é mistério, é mistério de Jeová, Deus está mandando fogo, hoje aqui nesse lugar, é mistério, é mistério, é mistério de Jeová, Deus está mandando fogo, hoje aqui nesse lugar, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Não, quem está dizendo que eu faço isso, que todo mundo está aqui morrendo de fogo. Rapaz, ó, eu sou o menorzinho, porque o meu menino está tudo... que trapa as nossas vidas, trapa a nossa vida espiritual, trapa a nossa vida material, trapa a nossa vida conjugal, trapa a nossa vida financeira, trapa a nossa vida espiritual, trapa o ministério, porque a nossa mente, ela entra em campos espirituais, que pensamos coisas, muitas vezes que falam, isso não tem jeito, isso não vai dar jeito, mas nós temos que levar a nossa vida, conforme disse o irmão aqui, quando Deus fala, Ele fala, irmão. Fala, irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus ordena algo sobre a tua vida, tem o processo a passar, tem o processo, tem o caminho de espinho para passar, mas Ele é tão fiel e justo, que você pode passar pelo vale da sombra da morte, e mal algum vai te acontecer, mal algum vai te provocar, porque é Ele que sabe os pensamentos que tem, dá o nosso respeito. Passou o processo, dia 11 de julho de 2017, nós pisamos a planta dos pés na empresa que o Senhor nos deu. Aleluia! E o Senhor nos deu. Não é mérito mesmo, nem mérito mesmo. Mérito mesmo é do céu. Glória a Deus. O mérito é do Senhor. A Senhor já fomeu. E dali se iniciou um novo processo, irmão. Se iniciou um novo processo. A Senhor já fomeu. Eu estou dizendo para vocês isso daqui hoje, Eu não sei se você aqui tem intenção de ter alguma coisa, ou se você não tem, ou se Deus vai te dar e talvez um dia você passe por isso, e você não desanime, e nem deixe a tua mente cochear em dois pensamentos, para você ter a certeza que é Deus que te entregou e é Deus que te entregou. Ele falou, eu nem sei. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos que vão te dar o fim que você deseja. Aleluia! Peça a Maria, né? Você deseja mal, você vê? Eu estava em cima de uma mesinha que tinha assim na sala, aí eu olhei para ela e falei assim, eu quero ter quatro carros na garagem da minha casa. Aí ela gritou e falou assim, nossa, para que tudo isso? Eu falei, a gente não estiver cansado de sair de mim, eu saio de outro. Eu falei desse jeito para ela. O jeito que eu estiver cansado de sair de mim, eu saio de outro. O jeito que eu quebrar, eu tenho o outro. Eu falei, eu falei desse jeito. A minha irmã, eu achei que eu acho que é simples. Aleluia! Aleluia! Simples. Quando completou o mito, o Espírito Santo me trouxe na memória algo que eu falei para ela. Então, cuidado com o que você fala. Aleluia! Porque enquanto você está falando, direcionado pela vontade de Deus, tem um anjo sentado com uma caneta, com uma perna, escrevendo assim, ó, pai, hoje ele pediu isso. E você corre o risco de Deus falar assim, ó, entrega. Quando nós fomos em a nossa casa, nós temos um sítio para a vida, que Deus nos deu. Olha o que Deus fez. Vou contar para vocês sobre isso. Fala. Nós tínhamos esse apartamento, que eu falei para nós. Mas, eu já acolhava o seu filho. Em nome de Jesus, eu fiz. Deus tinha abençoado a esposa dele e o outro, e fez uma convida com a esposa dele. Aqui a mesa do almoço começou a ser pronta, elas fizeram as bandejas de salada, e lá dentro elas tinham feito a feijoada, elas dividiram, já colocaram aqui a entrada, colocaram já algumas bandejas para o pessoal ir se servindo. Já acabou a reunião, e aí o pessoal vai almoçar agora. Bom, gente, o vídeo foi esse. Não deu para eu gravar mais, eu não estava muito bem nesse dia. Agora foi nesse domingo que aconteceu nessa festa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau e fui. Tchau. 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 Tchau.